Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o combinho de Camus Divino, onde a gente vai tentar se maximizar o controle dele no máximo na roda da 1. Sejam todos bem-vindos a mais um canal durante a de Sanxia Awakening. O combinho é simples, é o Yoga Dourado aqui no Camus, tá? O Shun estará aqui para proteger e maximizar o dano, porque o dano aqui vai ser somente do Hypnus e também do Camus, beleza? E assim, o Camus vai aplicando selo nos inimigos e na medida que os inimigos acertarem ele também, ele vai aplicando mais selo. E a gente sabe que a roda da 1 do Camus não é tão favorável para a quantidade de selos que o inimigo recebe. Então vamos ver se a gente consegue colocar 4, 5, que é coisa que acontece normalmente na roda da 2. E ele aí já consegue controlar muito, mas vamos tentar reduzir isso para a roda da 1, beleza? Beleza? Assim, tudo vai depender aí de uns drafts, né? De formações que nós vamos enfrentar, mas a gente vai tentar fazer aqui em duas gameplays para ver se pelo menos nessas duas a gente tenta, consegue, né? Uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que seja Awakening. Então vamos conferir esse combinho que tem no final do vídeo, se eu lembrar, né? Eu vou deixar algumas sugestões para vocês de alternativas. Então, Thanatos, Comandante Pandora, alguém que purifica, tipo o Shun MM também. É complicado, né? Porque temos várias opções aí para tirar o combo do Shun, por exemplo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o combo do... Do All Shun. Eu nem vi o time do inimigo. A gente vai substituir o Shun pelo Shun. A gente consegue aumentar ainda mais a quantidade de selo com ataque básico e também a gente tem que tancar o Camus, né? Já que o Shun Divino virou lenda, vamos com o Shun possuído mesmo. Só tem que ganhar na Speed. Ganhei na Speed, beleza. Super favorável. O cara está cheio de counter do Hypnos. Hypnos não consegue counterar tantos alvos assim, né? O cara está com Ayakus também. Está muito zicado. Nossa, está muito zicado mesmo essa luta. Olha só que loucura. Mas vamos aqui porque o Shukyu na rodada 1 vai ser mais flop, né? Aí depois eles conseguem o Shukyu na rodada 2, aí dá zica. Aí a gente vai tentar controlar ele com o Camus, né? Deixa eu pensar aqui. Ah, vou colocar no Camus mesmo. Ah, vamos colocar aqui no Camus. Não vai ser o Camus Divino, tá? É no Camus normal. O Camus Divino é legal pra você potencializar o dano. No Camus normal aqui é pra você controlar o inimigo. Você vê, ele foi no meu Hypnos. Então eu vou dar... O problema é que se eu der duplo turno aqui, vou dar duplo turno porque... Ele vai parar de causar dano agora, né? Aí ele já pode usar o combo no Ayakus, né? Ou no Shukyu. Vamos ver quem que vai ser o alvo. Ó, já dei ali, ó. Fez aplicações dele. Então ele usou o combo no Shukyu. Mas aí, ok. A gente congela o Shukyu e vida segue. A gente é desse jeito. Ele vai aqui... Pô, o Yoga também tá flopando, hein? O Yoga aí tá flopando demais. Quase ninguém deu, velho. Como é que dano é esse que eu causei, cara? Cabuloso. Então vamos tentar congelar todo mundo aqui, ó. Não consegui congelar todo mundo, mas a gente vai dar um ataque básico aqui pra ver se congela. Ó, congela aí três, aí já na roda dá um. Beleza. Então foi, aqui geral já vai ficar com cinco, né? Então aqui já vai ficar mais de boa. Colocamos aqui. Vamos dar um combo aqui, ó. De dupla ataque em área. Ah, essa aqui até que foi fácil. Todo mundo congelado, mas vamos congelar mais um tiquinho aqui. Só que vamos ver se eu consigo colocar mais congelamento. Coloquei mais três congelamentos aqui. Vamos ver se eu congelar a Atena também. Mais dois congelamentos. Ah, não foi dessa vez, mas... Vamos cancelar aqui o Shukyu. Ah, vamos deletar a Atena dele aqui, ó. A primeira foi boa mesmo, o time do inimigo não sendo favorável pra atacar o camus normal. Mas vamos pra segunda tentativa. Ó, infelizmente, cara, tem um mil aqui, né, véi? Mil complica pra caramba a minha vida. Tem a Saori, mas a gente vai ver o que a gente consegue. Na Saori. Tem um Shun... Ah, não acredito que não baniu, véi. Não jogou ladrão. Então, beleza, vamos aqui no mil. Ó, o jogo baniu ninguém, véi. Que loucura. E ainda banei meu camus. Desce ridículo, cara. Então é um jogador que usa a formação de gelo. E ele já tá alterando a formação de gelo inimiga, né? Ele usando o... O mil, né? Então já tentando neutralizar. Ele tirou meu DPS aqui, o Hypnus. Então vamos ver o que que sobrou. Ele tá de formação de gelo. Eu desisti na luta anterior, porque... Cara, a gente já é imortal, né, véi? Então a gente já pode... Eu não baniu o Tanatos, infelizmente. Que zica. Cadê meu Shunvino aqui? Nós colocamos aqui o Shunvino. E vai ficar um DPS. Ah, é só pra testar mesmo. O estado é muito vulnerável. Se é um curandeiro e tal. Pra ver, 5 de energia. Daria pra usar duplo camus aqui, ó. Mais essa Uri. Duplo camus. E deixar meu time todo vulnerável, que é tenso, né, galera? O time vulnerável é muito tenso. Vamos colocar aqui... Daria pra colocar Martemus, né? Vamos colocar Martemus, então. Martemus vai dar uma curada lá de boa. Que é a substituição que eu falei. Daria pra colocar Sasha e Martemus. E alguma build aí que vocês acharam interessante. Para a formação de gelo. Mas não é tão fácil assim, né? Porque fica faltando muita opção, né? Você tem que colocar Yoga, tem que colocar camus, tem que colocar camus. Então aí já vai ser 3, mais um protetor. Então já fica 4, assim, né? Ok, ele também não tem controles e tal. Infelizmente o Tanatsu dele joga primeiro. Aqui o problema é o Tanatsu, né? O meu camus joga primeiro, né? Isso mostra que eu tenho mais bônus de pavilhão que o inimigo, porque eu sou 0 de speed. O Shun, ele incomoda também, por causa que ele purifica, né? Como eu já disse. Mas vai atacar, vamos colocar selo extra, olha lá. Sacou, tomou selo extra. E aí eu vou maximizar meu dano aqui também. Ele tentou ir no Shun, mas a gente tem o Yoga Dourado aqui para quebrar os combos. Ele purificou, beleza. O Sukiô vai maximizar o nosso dano. O problema é que o camus aqui também neutraliza meu camus, né, velho? O meu Shun. Como eu vou querer causar dano em área nele? E eu queria dar dupla ataque básica aqui no Sukiô pra... Ah, lá, ele quebrou demais minhas pernas. Ele pode purificar o Sukiô na próxima, né? Aí é zique, porque eu iria forçar... O Shun purifica o camus divino? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que ele não purifica não, acho que é só o Lune. O Mazioga Dourado quer se matar também, cara, roubado. Então a gente ataca aqui e perde a vez aqui da Arteza. A gente já maximiza o dano. Vou ver se eu dou reset no camus na próxima vez do cara. Então ele vai atacar meu camus. Já vai ficar com mais selinho também. Beleza, atacou. Então... Vamos tentar aqui o ataque em área e tentar congelar o Shun, né? Eu congelei ali o camus dele e... Outro moço. Ele conseguiu congelar dois, mas a gente vai resetar. Então vai descongelar, nada disso. E a gente... Deixa eu ver aqui. Vou pra cima dele, vamos pra cima. Vamos aqui no Yoga. No camus. Ah, velho. O problema é que se eu der um ataque básico aqui, ó. Ele iria falecer, velho. Por causa do ataque em área e o Tanato. Tudo errado nesse... Nesse cara que eu estou enfrentando. Ele purificou o Shun. Ok, a gente reverteu ali. Olha, ele já foi pra quatro. Vamos ver se consigo congelar ele. Nada. Deixa eu ver se consigo congelar o Shun agora. Nada também, tá demais E agora congela todo mundo Olha só, na segunda rodada Congelei todo mundo Ah, aqui eu já posso dar um ataque básico Aqui, ó Tentar eliminar ele, né Ah, Temis ativou, né Ah, vamos ter que ir no Tanatsu aqui, galera Vamos ter que ir no Tanatsu Com dano maximizado do Tanatsu Ok, funcionou Vamos tentar congelar ele aqui Congelou Ó, vou dar um ataque básico aqui Será que o Tanatsu vai ativar? É bom que eu estendo o congelamento Ele vai falecer, mas vida segue Ah, e não cura tudo não, cara Beleza, virou lenda Esse aí é o poder do Shun Inclusive Vamos tentar bater aqui, ó Pra ativar o escudinho dele Beleza, ele deixou ali o Sukiô vulnerável Ele não tem muito o que fazer Então vamos atacar aqui Ó, vamos esconder aqui, ó E aí a gente já consegue eliminar aquele Shunkyô E foi E foi É, agora, fi É um ins, né Pelo menos essa aqui deu boa Essa aqui deu boa Então essa aqui é a build, né De estelo, de gelo, né Que você pode colocar aí no inimigo Então tem algumas variações que você pode colocar Que seria o Yoga É, divino Com ataque básico Principalmente com o Artemis Poderá congelar também Porque não funciona com o Camus, né Porque se você colocar no Camus Divino Ele vai anular o dano Ou seja, se você anular o dano do Shun O Shun, ele não vai tancar o dano Como vocês puderam ver na luta 2 Na luta 1 não deu pra aparecer Porque, né Na luta 1 o Shun Divino tinha sido banido Mas deu pra você mostrar a outra variação De duplo ataque em área do Camus também Que é com o Shun MM Então ficou aí Dois combinhos aí De Shuns diferentes Da formação de gelo Eu espero que vocês tenham curtido aí Pra quem gosta dessa formação de gelo Ó Fica aí duas estratégias diferentes Pra você montar mais um vídeo diferente E para mais vídeos Eu tô ligado Vai ter alguns descados nos cargos Inclusive eu vou deixar do Ayakos Que eu despertei ele recentemente Fiz um comparativo lá Do que eu acho do Ayakos Verso formação de gelo Principalmente se você ainda não despertou Nenhum dos dois E tal Gostaria de saber Qual que seriam os dois Os dois, né Que estão mais favoráveis no meta Dá uma colada lá Que o vídeo do Ayakos É um bate-papo Sobre os melhores controles hoje, né Congelamento e Ayakos Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas 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 e Legend